Ele é o rei do sol, ele comanda o de bem Ele é o rei do sol, ele comanda o de bem Ó a linha está na lua, ali eu canto o de bem Ó a linha está na lua, ali eu canto o de bem Ó a estrela no primamento, o de bem é o seu comando Ó a linha está na lua, ali eu canto o de bem é o seu comando Ó a linha está na lua, ali eu canto o de bem Ó a linha está na lua, ali eu canto o de bem Ó a linha está na lua, ali eu canto o de bem Ó a linha está na lua, ali eu canto o de bem Ó a linha está na lua, ali eu canto o de bem Música 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 Música